E aí pessoal, tudo bem? Mais um especial sobre facções no ar aqui na TV Coyote. A facção que eu vou falar hoje é a segunda, se não for a segunda, é a terceira maior facção do Rio de Janeiro. E é o terceiro comando puro. Pra quem não sabe, você tem três grandes facções no Rio de Janeiro. O comando vermelho é a maior, que já se espalha a nível nacional, como vocês sabem. Tem o amigo dos amigos, que eu já falei aqui. E tem o terceiro comando puro, e existem controvérsias de qual das duas é a maior. Quem é do Rio de Janeiro, talvez, possa responder melhor. E além disso, você tem as milícias. Eu fiz o especial do comando vermelho, eu fiz o terceiro comando puro. Fiz do amigo dos amigos, fiz das milícias, e agora é o terceiro comando puro. Lembrando que os especiais de facção, eles têm o objetivo de conscientizar a população sobre um problema crescente que a gente tem, que é as facções criminosas, que cada vez estão crescendo mais, e estão começando a entrar já, operar de uma forma muito semelhante a quartéis internacionais de droga. Bom, então é isso, galera. Vamos lá. Esse especial, ele novamente vai ser dividido em capítulos, como todos os outros especiais. O primeiro deles vai ser Origem, depois vai ser Poder, e depois em Pé de Guerra. Vão ser os três capítulos. Se você quiser pular para o capítulo mais de interesse seu, é só você olhar os minutos aqui na descrição de cada capítulo. Para você entender o surgimento do terceiro comando puro, você tem que ter uma noção geral das facções do Rio de Janeiro. Eu fiz especial sobre todas as outras, mas se você não assistiu, é o seguinte. O Comando Vermelho foi fundado no fim dos anos 70, é a facção mais antiga. O Comando Vermelho cresceu muito, virou uma facção muito grande. Era a maior do país, antes do crescimento da fundação do PCC. E, mais ou menos no ano de 94, foi fundada a facção Terceiro Comando. A ideia do Terceiro Comando era ser uma facção rival ao Comando Vermelho, era acabar com o monopólio do Comando Vermelho. Alguns anos depois da fundação do Terceiro Comando, já no começo do século XXI, final do século XX, surgiu uma facção chamada Amigo dos Amigos. Bom, essas duas facções, Terceiro Comando e Amigo dos Amigos, surgiram com a ideia de combater o Comando Vermelho e o crescimento deles. Só que essas facções também não se dão nem um pouco bem. E é aí que surge o nascimento do Terceiro Comando Puro. O Terceiro Comando Puro é conhecido como TCP também. Ele foi fundado nos complexos de Senador Camará e Akari, mais ou menos em 2002. E é uma dissidência do Terceiro Comando que eu comentei. No ano da fundação do Terceiro Comando Puro, ele permaneceu como uma facção pequena, no primeiro ano de fundação. Mas, depois de setembro de 2002, quando você teve uma rebelião em Bangu 1, condenada pelo Fernandinho Beramar, que, para quem não sabe, é o líder do Comando Vermelho, ele matou alguns rivais, entre eles o E, que era o líder do Terceiro Comando. E ele rompeu a aliança com o Amigo dos Amigos, o Terceiro Comando. E assim, os traficantes que eram do Terceiro Comando passaram de vez para o lado dos Amigos dos Amigos ou migraram para o Terceiro Comando Puro. Ou seja, resumidamente, o Terceiro Comando, que era a segunda facção mais antiga do Rio de Janeiro, se separou no começo do século XXI, metade do Terceiro Comando foi para o Amigo dos Amigos, outra metade fundou uma nova facção, que é o Terceiro Comando Puro. O Terceiro Comando Puro, no começo, ele era liderado pelos traficantes Robinho, Pinga e Facão, e ele se instalou em pontos de venda de droga na Zona Norte e Oeste do Rio de Janeiro. Mais especificamente, no bairro de Senador Camará, como eu falei, do complexo de Acari, Dendê, Parada de Lucas, Fumacê e Amarelinho. O Terceiro Comando Puro, ele controla a maior parte do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Você, além do Terceiro Comando Puro, tem o Amigo dos Amigos lá, e você também tem várias milícias que controlam outras favelas do Complexo da Maré. Hoje, os responsáveis pelo Complexo da Maré são dois integrantes do Terceiro Comando Puro, que é o Social e Carrapato, também chamado de TH. É muito bom observar também que a facção herdou o nome do Terceiro Comando, só que com um acréscimo de uma palavra, o Terceiro Comando Puro. O Puro tem a ideia justamente do quê? O Terceiro Comando teve problemas com as suas alianças contra as facções, como Amigo dos Amigos. E a ideia do Terceiro Comando Puro, como o nome diz, é ser puro, não se aliar contra as facções como o Terceiro Comando fez. É uma versão mais pura do Terceiro Comando. Essa que foi a ideia de dar esse nome pra facção. O poder do Terceiro Comando Puro, como o das outras facções do país, é o tráfico de drogas. O Rio é um dos maiores mercados consumidores. O Rio tem porto. O Rio é rota de tráfico internacional. E o Rio é perfeito pra você se instalar como facção, porque você tem várias favelas mal organizadas, comunidades mal organizadas, onde é fácil qualquer tipo de fuga, é fácil você organizar qualquer esquema criminoso, logradouros mal planejados, são muito convenientes pra você fazer isso. E isso ajuda no crescimento das facções. Então, como as outras facções cariocas, Terceiro Comando Puro vive do tráfico de drogas. Não é que nem o Comando Vermelho, que opera muito tráfico internacional, cada vez mais, que tá mais a nível nacional. Mas o Terceiro Comando Puro também já tem atuações em outros estados. Não é mais respeito ao Rio de Janeiro. Isso é importante frisar. O Terceiro Comando Puro já saiu do Rio de Janeiro, são atuações localizadas fora do estado, são atuações localizadas, mas elas estão crescendo, como o Amigo dos Amigos também tem já atuações fora do estado. Você tem gente que defende que o Terceiro Comando Puro é uma facção em ascensão. Eu comentei aqui que você teve a UPP, que você tem as milícias combatendo eles, mas eles ao mesmo tempo estão quebrando as fronteiras do estado do Rio de Janeiro, e estão cada vez mais indo pra fora, e isso faz com que eles tenham mais mercado pra crescer. Então, é uma facção grande, é uma facção em ascensão, como o Amigo dos Amigos também é, é inegável, mas é lógico, não chega aos pés. Por enquanto, pelo menos, as duas grandes facções do país, talvez as três que você possa juntar, é Família do Norte, Comando Vermelho e PCC. Então, pode só meio repetitivo, eu falei isso em todas as facções, quando eu falo sobre o poder, mas é importante frisar, só repetitivo, porque realmente, o esquema é repetitivo. Todas as facções dependem do tráfico de drogas, e quando a gente fala de facção, é muito importante a gente também se referir ao motivo delas existirem. Elas ganham dinheiro de algum jeito, elas têm objetivos. Os objetivos dela, como eu falei, algumas tinham mais um viés ideológico, como inclusive o Terceiro Comando Puro tinha, de melhorar a condição do sistema penitenciário, ou acabar com o monopólio de uma outra facção, no caso, acabar com o monopólio do Comando Vermelho, combater também o Amigo dos Amigos, tem essa situação ideológica, mas também tem os objetivos financeiros, empresariais, que é o crescimento no mercado e no tráfico de drogas. Então, todo especial eu vou frisar, isso é muito importante. O Terceiro Comando Puro, ele tem outra característica, que tem todas as facções do Rio de Janeiro, que eu sempre falo aqui, mas é muito importante frisar. Ele... O Rio de Janeiro tem como característica você ter vários morros e favelas pobres separadas pela área nobre da cidade, e isso contribuiu ao longo do tempo para que você tivesse formação de facções diferentes ao longo do estado. Então, ao contrário de São Paulo, por exemplo, que tem o PCC que domina o estado, no Rio você tem Terceiro Comando Puro, Amigo dos Amigos, Comando Vermelho e várias milícias, que estão em ascensão. Você não pode esquecer também que o Rio de Janeiro é um dos maiores mercados consumidores de drogas, ou seja, tem espaço para essas facções. Então, por essas facções conviverem juntas, logicamente, não é uma convivência pacífica e nunca foi uma convivência pacífica. Todas as facções que vai do Comando Vermelho surgiram com a ideia de atacar eles e elas não se dão entre si, ou seja, o Terceiro Comando Puro está em constante guerra com o Comando Vermelho e, inclusive, com a facção Amigo dos Amigos. E tem um acréscimo. Você teve a instalação de UPPs recentemente que, de certa forma, combateram as facções. A Secretaria de Segurança Pública do Rio deu preferência para a instalação de UPPs nas favelas que não eram do Comando Vermelho e da milícia, deu preferência para instalar os UPPs nas favelas que eram do Terceiro Comando Puro e do Amigo dos Amigos. Então, o Terceiro Comando Puro também teve um embate mais frontal com a polícia em decorrência das UPPs, sem contar que as milícias estão crescendo muito na Zona Oeste, onde o Terceiro Comando Puro tem favelas, ou seja, inclusive no Complexo da Maré, você tem agora uma competição entre o Terceiro Comando Puro e as milícias. Então, o Terceiro Comando Puro é como o Amigo dos Amigos cercado de inimigos. Cercado pelo ADA, é cercado pelas milícias, pelo Comando Vermelho, também não tem uma boa relação com o PCC, então, ele vive o tempo inteiro em pé de guerra, como todas as facções cariocas. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso especial sobre o Terceiro Comando Puro, uma das três maiores facções do Rio de Janeiro que já está indo para outros estados. Desculpa se ficou muito repetitivo, é que eu já fiz o especial sobre o Comando Vermelho, já fiz o especial sobre as milícias e já fiz o especial sobre o Amigo dos Amigos, ou seja, eu acabo citando a facção nos outros especiais e aí, quando chegou a vez dela, soa um pouco repetitivo, mas realmente a relação entre as facções é muito grande porque elas trabalham no mesmo lugar, elas vivem do mesmo jeito, são facções com atuação de certa forma semelhantes, óbvio que tem suas diferenças, mas no geral são facções com atuação muito semelhante uma com a outra por estarem na mesma região. Então se inscreva na TV Coyote, dá um gostei no vídeo, compartilhe, lembra, qualquer crítica, dúvida ou sugestão é só comentar, em breve vai ter especial sobre outras facções, lembrando, você pode sempre sugerir qual facção que você quer que eu faça o especial. lembrando também que os especiais têm esse objetivo de conscientizar a população e em breve teremos especiais sobre o quartel de drogas mexicano, vocês não podem perder, que de certa forma é interessante porque pode espelhar o que vai ser o futuro das facções brasileiras, podem chegar a virar quartéis tão grandes quanto os mexicanos. então é isso galera, um abraço, se inscreva no canal e até mais.